Olá, tudo bem? Eu sou tocando o Henrique Tamborim e estou acompanhando o terrorista Osama Bin Laden, que acaba de entrar na América com uma nova arma secreta. Olá, Osana, tudo bem? Então, será que você pode mostrar a arma secreta? Esse meu novo arma vai destruir o América em poucas horas! Muito bom! Vamos acompanhar o Osana em mais essa empreitada... Minutos depois... Olá, tudo bem? Estamos aqui e parece que o Osana já encontrou seu alvo, não foi, Osana? Hã? Olha lá! Osama, Diacho, será que você pode me responder uma coisa? Eu vou voltar com a Sol... Pora lá! Eu não aguento mais ver o Murrinho Belício com esse sotaque ridículo e essas perguntas idiotas! E esse pessoal falando português como se fosse inglês? E aquele boi que sabe do futuro? Ah, esse novela é uma bomba! Vou usar meu super ultra mega arma para destruir o América! Muito bom! O que tem aí dentro? Pólvora? Não! Rebolho, zebola e ovo gozido! Ah, mas que explosão foi essa, Diacho? Quem fez isso? Será que a Sol vai voltar para aí eu? Butz, não tem jeito! Com essa novela nem é o gaída! Muito bom! Eu sou Paulo Henrique Cheirando Ruim e nós nos vemos amanhã, assim que eu tomar um banho... Tchau, 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 tchau!